Olá, o Bernardo. Olá. Gostei de engessar. Porque tem um grupo, então, o conselho. O conselho, o conselho, o conselho está mais fácil. 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 Se você for lá na porta do vestiário, tem barulhado. Eu estou com um problema de passar ali no bar. Eu estou ali lá para tirar isso. Não, não. Você chega e ele vai diminuir. Você consegue me acompanhar ali? É melhor. O que é o conselho? O sonho floreiro do sonho. É melhor, né? É melhor também a Cruzeiro ou devoir generate Waiting. No ano passado eu vejo o torneio do Palmeiras. Quero olhar os atletas, hein? Ah, tá. Não, não, é para commeérs mais. Não, 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 é paragramar uma cola. Não, eu quero observar o jogador. É tarde do方 latchalizmente. Não, não é para... É, é... Aí é o Fernand BaXTado pelo por quê? Bom, sim. O Fernand BaXTado foi pro.... Você tá sabendo? Ele voltou, né? Tá no bochico. Pro givirinho. Tá em baixo, velho. Bochico. Como é que é o esquema do Fernando Baiano? Hein? O que você acha? Qual que é o esquema dele? Se a gente vai chegar e falar assim Quando eu vou, quando chamar, tem que ser de novo. Mas aí vai baixar. Quem abaixa o preço? Quem abaixa o preço? Abaixa o preço. E é assim. Por isso... Entendeu? O esquema. E daí não apareceu o papo. Pra você. Quem chegou, eu quero ganhar. O que eu quero dizer agora? É o Carlos Cidano não. Não é assim. Sabe quem chegou assim? Quando eu era no time da 3? O Miller. Chegou pro Pantelar e falou assim... Não, não treina. Só o treino no último. Progredivo de Jorge. É igual? Não é tipo, não. É igual tocar valdante lá no armário. É o boi. Tá dando pra fim. Tomei pra... Tomei pra lá. Não treina pra que essa. Já sei o que fazer. Tomei lá pra que essa. Tomei pra lá. Direitinho. Bósoi rolar. Pra lá. Continua pra lá. Como a gente põe. Tomei pra lá. Tomei pra lá. Tomei pra lá. O que ele vai fazer o jogo do seu Bernardo, mas o torino hoje da Bernardo, ele tem que fazer uma coisa. Fazer, aí sim, aí não tem pilha. Tem um novo Renan tirando no Facebook e eu tô lá em meu alcinho.